Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, eu sou técnico da Master Bahia Notebooks e hoje eu vou apresentar para vocês o Dell Inspiron 15-3584. As suas conexões, ele tem uma conexão HDMI, uma RJ45 e três portas USB. Duas do lado esquerdo, uma do lado direito, também conexão para cartão SD, aquele cartão que normalmente é utilizado em máquinas fotográficas. Aparelho aberto, observem que este tem teclado numérico. Notem que é um aparelho que está em excelente estado físico. Essa câmera consegue pegar bem os detalhes. Processador de 8ª geração. Vamos agora aqui para o sistema. E este é o sistema que utilizamos aqui na Master Bahia. É um sistema Windows 10, na verdade é o Ghost Spectre. Ele é baseado no Windows 10, atualizado até outubro de 2021. É a última grande atualização que nós temos do Windows. Observa aqui já algumas coisas do aparelho. Colocar aqui a senha. E vamos para as configurações deste aparelho. O processador é o i38130. Este notebook está com 4GB de RAM. A memória já é DDR4. Como podem observar, observa pela velocidade. Aqui na Master Bahia você consegue fazer a ampliação da memória. E no caso deste Dell, você consegue atualizar até 16GB. Consulte os valores aqui com a gente. Também o HD. É um HD de 1TB. o Wi-Fi perfeitamente funcionar. Este notebook também tem uma particularidade que é a possibilidade de adicionar SSD NMVE. Você consegue fazer essa expansão e manter o HD original. Você vai ter tanto a agilidade do SSD NMVE quanto o suporte e a quantidade de armazenamento que é possível colocar com o HD. Sobre as possibilidades de melhoria e atualização deste aparelho. Peço que nos chame por favor aqui embaixo no texto referente a este vídeo. Tem o nosso WhatsApp e o nosso Instagram. Aproveitando, peço que por favor curta este vídeo. Compartilhem para que mais pessoas tenham também informações a respeito deste aparelho. E se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. para que nós façamos mais vídeos explicativos como este. Qualquer dúvida, só nos chamar, como eu disse aqui no WhatsApp. Está logo embaixo do vídeo. Até a próxima, pessoal!